Serviços essenciais. Então, nós precisamos, mudança de prefeito, discutir muita coisa em relação ao atendimento, as pessoas que precisam estar preparadas para ir trabalhar, para a escola, para tudo. A visão do cidadão comum é a visão da pessoa que precisa de um vale-transporte, precisa de um cartão idoso, precisa trabalhar, viajar. E aí, como é que faz quando o governo decide mudar tudo? Até para uma carteira de identidade. De repente, você chega no lugar, você descobre que postos de atendimento já não estão mais ali. Então, é muito ruim isso. A gente se sente perdido, confuso. Vai pegar um ônibus, no caso de Santa Quitéria, um micro-ônibus, não um micro-ônibus, um ônibus forte e pequeno, sem cobrador. Então, sem cartão não entra, né? Para andar, a calçada é um pesadelo. Tem que tomar muito cuidado. Então, para todo lado que a gente vai, a gente nota que há necessidade de mudanças drásticas. E essas mudanças implicam em muita coisa. É o caso do ônibus pequeno, sem cobrador. Poxa, na Europa é normal isso. Mas são ônibus de piso rebaixado, normalmente até elétricos, micro-ônibus mesmo. Por que isso? Porque a segurança do pedestre é importante. A segurança do usuário do transporte coletivo é importante. O que a gente nota é que há um desprezo muito grande de quem vive na cidade, né? A nossa esperança sempre é que o próximo prefeito mude, tenha mais cuidados, né? Porque a gente até, de repente, está sem energia, sem isso, sem aquilo, porque árvores mal cuidadas, linhas aéreas, até gozado. Um tempo atrás houve um problema com uma linha aérea e o noticiário da Globo logo deslocou o assunto para postes clandestinos, que é o que menos incomoda o povo de Curitiba. Quer dizer, por quê? Porque a área de comunicação está usando isso aí, talvez uma condescendência da Matéu, sei lá, alguma coisa assim. Então, nós temos que ter qualidade de vida e podemos ter os serviços das concessionárias, privatizadas, principalmente, não entra na contabilidade do país, é a tarifa. E a tarifa pode ter uma lógica que respeite a condição financeira do usuário. é uma questão de legislar a respeito de tecnologia. Frota pública é um negócio fantástico. Se o metrô pode ser frota pública, por que o transporte de ônibus não pode? E a prioridade é aquela pessoa, no caso da mobilidade, que tem que andar, que tem que usar calçada, atravessar a rua, etc. E essa pessoa, assim como os motoristas, ciclistas e todo mundo, tem que ter educação, tem que ter formação, tem que ser punidos quando agirem de forma errada. hoje ainda na Avenida Iguaçu passou um cara de bicicleta, a jamanta do indivíduo, aliás, na frente do curitibano, por ali, acho que ele devia estar 40 por hora numa pista compartilhada entre pedestre e ciclista. Essas coisas estão acontecendo em Curitiba. Está faltando uma orientação adequada. Acima de tudo, educação.